Pega a visão, pega a visão do bagulho, ó Pega a visão dessa porra A visão, a visão, ó, ó, ó Pega essa visão, ó, ó Essa visão, cara, ó, ó Imagina, você chegando Chimpado, mano Chimpado, meu bagulho Chimpado, caralho Mano, chegando tumultuando em tudo Tocando essa porra dessa música Mano, pega a visão Chimpado, caralho, ó É louco, caralho Mano, chegando muito louco no bagulho